Música Ei, seme na voz, sabidência acrílica Fala, versando sobre o sol Disparo contra o acaso Honrando todos os velhos Sem droga e sem barganha E quando eles acharem que eu tô derrotado Eu vou tá numa boate rodeado de piranha Nas ruas do mirante Eu sou um homem de mil alcunhas No centro da cidade Eles nem olham na minha cara Estime a mão de calo Eles fizeram as unhas Então, nem se me pagar Eu me misturo com esses caras Na minha concepção Cês tão falando demais Minha rima rolo de durex Cala todos de uma vez Na sua concepção Cês acham gangsta demais Eu que entrego mais mentais Sou mais bandido que vocês Cês herpes que cruzei Maris que atravessei E ninguém faz ideia do que eu trago no peito Casaco de general Calça vermelha Anéis Eu vim tomar o que é meu por direito Uma mina me chamou pra ir na igreja Um parceiro me chamou pra dar um quebre Eu disse, mina, minha religião não deixa Eu disse, mano, a igreja me espera O mundo segue imundo A nova era não se altera Se o destino quis assim Me fez assim que assim seja Se tudo acabar hoje A eternidade me espera É preciso navegar pra alcançar aquilo que almeja Pessimista se corrompe Os otimistas se divertem Os realistas somam Os terroristas se convertem Rede social consome Então avisa pros pivetes Que tem vida inteligente Fora da internet Do portão pra fora Precaução é prescindível Porque qualquer erro pode ser irreparável Na terra ou de fronteiras Deixa tudo inacessível Quebra regras e barreiras Não te torne tocado Então sejamos claridade Meia dor e escuridão Mediante a legião de demônios que nos rodeia E sigo sobrevivendo sem nenhum arranhão Isso não é caridade daqueles que me odeiam Já passar de meia-noite Tô sem tempo pra dormir 25 primaveras Pondo a vida nisso aqui Minha meta é uma só É vencer com este Eu tenho mais de mil alpunhas E qual delas vai me servir? Todo gira em torno das escolhas da gente Dos seus objetivos Dos motivos por qual luta Sigo o velho testamento Da Bíblia de ICM Versículo primeiro Não sejas filha da puta Eu quero a sorte de um amor tranquilo E ficar de bem com o mundo Até nas terça-feira cinza Gastar um qualquer Cuidar dos filhos Sem nenhum filho da puta Pra roubar a minha brisa Pro trâmite prosperar Tem que morrer, Romeu Pra vida progredir É preciso largar as drogas Quem tem que se fuder? Espelho, espelho meu Rafa Braga com pinho Só um helicóptero com coca Já tem um tempo que eu fiquei meio maluco E o que não me matou Me deixou meio esquisito Já tem um tempo que eu nem sei mais o meu nome Um milhão de fundos Um milhão de apelidos Já faz tempo que eu nem sei o que é sonhar Não, porque eu tenho pouco tempo Pra botar o sonho em dia Já faz tempo que eu nem sei o que é dormir E aí, porque o tempo que me sobra Eu tô fodendo, mas vadia Mudei a minha métrica Revoluí na técnica Mantive a mesma essência Seguindo o compromisso Eles pensaram na estética Esqueceram a ética Ainda bem que meu caráter Não foi baseado nisso, não É o rei do altribal Ser homem canibal Enfoguei meu irmão gêmeo no cordão Bilical E o gocetismo é meu mal Só não é maior que meu mal Mais que Deus, mais que o cão Mais que o bem, mais que o mal Era eu, meus dois coroas Geladeira vazia Infiltração, mas goteira Lutava vagar E meia fome, eu ódio, caos A vida escorria Querem tirar o que eu nem tenho Nenhum deles tava lá Ainda querem falar Ainda querem opinar Eles querem seu salário Mas não querem seu trampo Já me sumam sem ter nada Imagina se eu chegar Como já disse Erasco Paulo deu com meu anjo Deixa que digam que pensam que falem Tô com sono pesado Devo nada pra ninguém Deixa que caiam que errem que falem Passa até meu endereço Que é problema, vem que tem Deixa que digam que pensam que falem Tô com sono pesado Devo nada pra ninguém Deixa que caiam que errem que falem Passa até meu endereço Que é problema, vem que tem Vem, 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 vem Passa até meu endereço Que é problema, vem que tem Deixa que digam que pensam que falem Deixa que caiam que errem que falem Tô com sono pesado, devo nada pra ninguém Passa até meu endereço, que é problema Vem que fala, que fala Ei, 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 oh, oh Isso aí é o jogador Vem botar pra fuder Deixa que diga o que passa e que falha Deixa que caia o que é, que falha Tô com sono pesado, devo nada pra ninguém Passa até meu endereço, que é problema Vem, vem, vem